Ei, seus lindos! Então vamos lá pro Marketplace, depois você vai clicar aqui na bússola e você vai pesquisar por esse nome Dark Brown Tire Braids Long Hair. É, o nome é bem comprido, mas é esse o nome do cabelo. Talvez se você pesquisar, que nem eu tô fazendo aqui, ele não apareça ainda. Então pra gente filtrar, a gente vai clicar nesses três pontinhos aqui e vai colocar nessa opção de itenzinho que não estão sendo mostrados você vai colocar de Raiden pra show, pra tá mostrando os itens que ainda não estão disponíveis, tá? E aí você pode tá aplicando, tá bom, pessoal? Vamos ver se agora ele já vai ficar filtrado e vai tá mostrando provavelmente ele aqui em primeiro lugar como oficeio. Olha ele aqui, pessoal. Sim, tem a cor mais escura e a cor mais clara. Mas o que foi mostrado foi esse cabelo aqui, pessoal. Vou tá colocando pra gente ver como é que fica. E esse é o cabelo, gente. Olha que cabelo lindo! Ele é um cabelo castanho bem comprido e ele tem essas trancinhas aqui na frente com esses lacinhos brancos, pessoal. A criadora do cabelo, pessoal, ela postou lá no Twitter dela que ela estaria voltando, né? Porque ela teria parado um tempinho aí de postar itens e tudo mais. E que, pra comemorar a volta dela, ela estaria lançando o cabelo que eu mostrei pra vocês como limited grátis. Se ela batesse os 3 mil seguidores. Sim, ela tá bem perto. Falta, tipo assim, 400 seguidores pra ela bater. E se ela bater ainda hoje, acredito que essa semana ainda ela já esteja falando mais sobre esse item e como ela vai estar divulgando. E sério, eu fiquei apaixonada nesse cabelo e vai valer muito a pena tentar pegar ele. Então, espero muito que ela consiga chegar logo aos 3 mil seguidores pra poder estar batendo aí a meta e conseguindo liberar esse lindo cabelo limited grátis. Então, pessoal, assim que esse cabelo for liberado, eu vou colocar lá no meu grupo do Discord, tá, pessoal? O link tudo certinho já deve estar lá. Lembrando que o meu grupo do Discord não é focado em itens limited, mas a galera lá da comunidade é bem legal, tá bom? Então, vocês podem estar me seguindo lá, ok? Voltando aqui pro Marketplace, vamos conferir mais cabelos limited grátis. Você vai clicar na opção do Marketplace, clicar na opção de cabeça, você tá clicando na opção de cabelo e clicar nesses 3 tracinhos. Depois você vai colocar aqui na opção do preço em 0 e 0. Depois você desce aqui e coloca nas criações recentes, tá? E aí só você tá aplicando. Aqui vão aparecer os cabelos que estão limited aqui no Roblox. E olha, pra vocês verem que ele tá disponível, olha, tá 0 de mil, ou seja, ainda não foi vendido nenhum. Esse é o cabelo que tem a descrição dele e tudo mais certinho. E eu vou tá mostrando ele melhor pra vocês, olha que gracinha. Ele é de Maria Chiquinha, cor de rosa com loiro e tem esse lacinho vermelho em cima com a franjinha. Esse outro cabelo azul eu já mostrei ele pra vocês, tá? Ele ainda não saiu, por isso que eu não mostrei muito dele. Ele vai tá saindo no jogo do Harmony Hills, que tem ainda aquele acessório que eu mostrei no vídeo. Eu vou deixar o cardzinho pra quem quiser ver como é que pega tudo certinho, senão o vídeo vai ficar muito grande, ok? Mas depois, quando ele lançar, eu também coloco lá no meu grupo, ok? E também tem esse outro cabelo, que ele é rosa, roxo e azul, bem bonito. Só que não tem nenhuma informação. Ele já tá aqui há algum tempo e ele tá com 0 de 50 vendidos, pessoal. O dono do cabelo não falou nada sobre ele, tô ainda na espera. E se ele for lançado, eu comento lá com vocês também no meu grupo do Discord. Mas ele é muito bonitinho também, né, pessoal? E agora pra você que quer pegar itens, cabelos, acessórios grátis no Roblox, você pode vir aqui no Marketplace, clicar na buçolazinha e pesquisar pela palavra free, do jeitinho que eu escrevi. Ou se você preferir escrever a palavra grátis, você também pode. Mas eu acho que free dá pra você ver melhor os itens e acho que aparecem até mais opções, tá bom? E aqui vai ter o mundo dos itens grátis. Olhem a quantidade. Se eu ficasse baixando aqui, eu ia ficar baixando até amanhã. Tem cabelos, tem roupas 3D, tem faces grátis, acessórios, tem de tudo. Tem muita coisa legal, pessoal. E aí eu aproveitei, né, já que eu tava gravando o vídeo, né, eu adoro o item grátis. Mesmo eu tendo Robux, eu gosto de pegar os itens grátis, né, porque a gente não é besta nem nada. Eu aproveitei pra eu estar pegando alguns itens grátis aqui, enquanto eu tava gravando o vídeo, beleza? E pra eu estar pegando é bem simples, é só clicar no botãozinho verde e colocar na opção de pegar. E você já vai estar pegando o seu item. Enquanto eu tô pegando aqui os itens que eu mais gostei, pra você que quer aparecer aqui no canal, comente em hashtag, me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Além disso, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Estamos muito perto dos 100 mil inscritos. Faltam 10 mil inscritos pra chegar aos 100. E lembrando que eu vou estar mostrando o meu rosto, tá? Vai ter especial aqui no canal de 100 mil inscritos. Eu tô muito animada. E segue o meu canal de gameplay. Tem vídeo toda segunda, quinta e sábado lá, tá? Pra você que quer ficar um pouquinho mais pertinho de mim, me siga no meu Instagram também. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui no vídeo e realmente é um lindo ou uma linda, comente cabelo aí nos comentários. Todo mundo que comenta cabelo, vou estar dando um coraçãozinho aí no seu comentário, beleza? Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho